Acabamos de entrar agora na recém-inaugurada sala VIP da Gol no aeroporto do Galeão. A sala é bastante ampla, as comidinhas. A Gol é a única empresa brasileira que tem duas salas VIPs, uma em Guarulhos e outra aqui no Rio de Janeiro, no Galeão. Não faz nem um mês que foi inaugurada. Todo aquele design já igualzinho de Guarulhos. Amplo espaço para sentar. Aqui tem um bar, que essa hora não está aberto. Wi-Fi. Dá para se ver que ficou um bom espaço, né? E para aqueles que acompanham mais um voar, já sabe a facilidade da sala VIP. Independente da classe, se você for Smiles Gold e Diamante, você consegue acessar gratuitamente com um acompanhante. Então você já consegue comer, evita pagar comida a bordo. E além de ter uma espera confortável. Abraços a todos do Mais Um Voar. E aí E aí